E aí Tem gás se aproximando rapidamente, é melhor seguir na zona segura Pulei Não esquece Barca pra ele, barca pra ele, vai, vai Caraca, olha só que mentira Cadê o cara, velho? Achei aqui, achei aqui, achei aqui Ela foi comigo Partiu o casinha E aí, pô? Partiu, partiu Não fui Vai O parceiro caiu lá, Swagger Braga, braga, braga Conte aí, Swagger Caraca Salve aí, volta Swagger tá vindo, vem embora Caraca, tô tentando subir ali, não tô conseguindo Aqui, ó Aonde? Aqui embaixo Chegando aí Ah, caralho O que foi lá, leco No snap ele atirou aqui, porra Entra aqui, ó Entra aqui, ó Sim, mete o tiro Morreu você em dois Caraca Caraca, tá na forma do ramo Morreu você aí Tá aí, leleco aqui Inimigo chegando, tá na hora Entra, leleco Cara, entrou aí, leleco Desculpa Eu suporte A gente se matou aí Agora, eu quero dizer Ah, é maluco É maluco É maluco É maluco Verão alguém aí Não Tá maluco NÃO Lá vem, lá vem aqui Eles estão mirando em mim Temma Trove ativado Tá bom, tá bom Caralho em suégo, eu tenho que pegar lá de cima JKBK J é maluco Vem Lá vem Lá vem Vem Lá vem De brindade, eu vou tirar e sair Tirar e sair Olha, viram alguém aí Tu tá de laser Lá vem Atenção A inimiga tá rastreando a sua localização Agora vem Cuidado com a mira Olha aí Olha aí Eu não tenho Eu não tenho munição Eu não tenho dúvidas Olha aqui Olha aqui Tem um cara entrando na janela aí Aqui Inimigos na área Quem caiu? Eles estão mirando em mim Queria brindade dele lá na janela Queria brindade dele Vem pra trás Abre a porta Abre a porta Abre a porta Abre a porta Eles te arrebentaram mesmo Vai na escada Derrubei 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 Matei na escada Vem pai Quem precisa de colete aí Quem precisa de colete aí Aqui ó Lá vem Lá vem Tô com blindade Cadê Cadê ele? Tô com blindade aqui Cadê ele? Foi eu e o jota Caralho jota Ele gritou aqui velho Caralho que susto mesmo Toma aqui sábio Toma aqui ó O cara veio subindo de costas velho, olha Olha a janela aí Caralho essa doze do Laleco aí Cavalo essa doze aí Laleco Tem cara em cima de lá né Vamos sair e vamos por baixo Beleza? Quando o gás vier Onde está azul marcado, lembra? Que a gente vai por baixo lá Toda vez que a gente vai por ali a gente ganha, impressionante né A maioria das vezes Agora vem Soldado inimigo a caminho Ah Onde? 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 Ele jogou pela janela, está subindo Olha uma blindagem aqui para mim Não tem blindagem Eu estou sem velho Tem aí embaixo, deixa só Vamos só pegar esse cara aí Olha, vou dar a volta ali por baixo Olha só, vamos, vamos Está na hora de sair Estão subindo Estão subindo Estão com você Correto Correto, vem inimigo Fica comigo, aqui comigo Eu estou sem arma Vai subir Está se movendo Sou eu, sou eu Vale aí, sou eu Ó o gás, ó o gás Tem bolsão aí fora galera, ai na janela, vai 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 Vamos aqui pelo canto, aqui pelo canto, olha aqui dá para vir por aqui galera, aqui por baixo Cuidado com a beira pesterro, estou na mira dele Tem um certinho ali Apaga essa luz aí Maitê, por favor Já se aproximando, vamos para a zona segura Chequei, retorno Tem cara aqui ó, batei em vermelho Tá sozinho, bora avançar, pega ele, tá sozinho, vai três fica um O Jota tá na soma aí ó, o Jota tá de boa Não, 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 não vai não, não vai não Tá lá na caixa, tá lá dentro Conseguiu, conseguiu Já O Jota tá se fechando Bora, bora, bora para você ir lá com o Jota galera, vem 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 Pegou a caixa de vocês, 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 pegou a caixa de vocês Já para a zona de segurado Fique atirando Ali ó Montato Ó Fui atingindo, fui atingindo Fui atingindo Atire lá Bora, 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 repõe Aqui ó, onde eu tô, vem Jota, aqui ó Tô cheio Você tá no top 10, ótimo trabalho Tá bem aqui, tá bem Já se aproximando, vão pra zona segura Ó, caindo gente, caindo gente, caindo gente aqui ó Ficando aqui ó Atenção, atenção, tá abrindo, atenção Faltam cinco, eu tô aqui ó Indo por aqui Tô contigo aqui, tô contigo aqui Tem aqui na minha frente O que é você? Aqui, tô aqui, calma, calma Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Desce, desce, desce O que é você? O que é você? Aqui, aqui ó O objetivo privado é o pouco iso Vamos trabalhar Boa, pega Ya, garoto Aí, aí vai que vem isso ó, ganhou goma hein com a gente Desce O que é que você faz eleixo? Tchau E aí E aí Tchau E aí O que é isso? A CIDADE NOVA oi 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 oi